Não há mais música indiscutível, mas seria interessante ver essa coisa que acontece com uma espécie de cultura ou uma língua secreta que os alunos usam a escola para estar saudáveis e engajados. Para mim, o importante é que quando eu acho que é verdade, quando eu penso em publicar um livro, é como converter os leitos. Quem não gosta de ler é como criar, como construir uma história que aqui quem nunca pegou um livro não lê. Você muda muito os seus textos, o método, as árvores, muito de combate local? Usa alguns, mas com o instante, portanto. Não como ter de enxergar aquilo de um livro ou de outras coisas. O cálcio, enfim, eu não, mas uso algum, não é? O cálcio, o cálcio, e o cálcio, e o cálcio, e o cálcio, e o cálcio, na questão da linguagem, o parque, ao longo destes anos, está a chegar a essa música. Sim. A tua escrita produzias muito, também, do escritor português. Claro. Depois, se tiver de ter que falar com a literatura, não é? Ou teve-se, como responja, a dever e ainda vindo da escrita a português, digamos, a português do continente? Sim. Estou cansado de fazer um pouquinho, até porque a minha parte com os leitores não é africano, então, portanto, tem que balançar um pouco. Tchau.